Nós vamos levar essa lateral até o meio do papel aqui. Vamos repetindo na outra borda. Agora vamos trazer essa lateral de dentro até esta borda. Vamos fazer o outro lado. Vamos ver a do papel. Nós temos essa figura. Vamos desdobrar e dobrar essa borda até o meio do papel, desse jeito. Até como limite essa primeira marca aqui. Então vai ser essa borda encostando aqui e a dobra vindo até aqui, desse jeito. Primeira marca do papel, a dobra vem aqui, desse jeito. Vamos repetir do outro lado. Refazer umas dobras. E aqui ó, vamos pegar essa lábora que a gente fez e virar ela para dentro. E o outro lado também. Aproveita aqui e já traz esse bico, essa ponta, para cá. Como limite essa linha do meio aqui ó. Desse jeito assim. Vamos acertando o papel. E temos esse resultado. Agora vamos pegar essa lateral aqui ó. E trazer até essa parte do meio. Desse jeito assim ó. Desse jeito assim ó. Como limite essa marquinha do papel aqui ó. Que tem uma dobra, tá vendo? Então vai ser aqui. Invertemos a dobra para dentro. E repetimos o outro lado. E repetimos o outro lado. Temos essa figura. Agora aqui ó. Nós vamos desdobrar. E vamos pegar essa dobrinha aqui do meio ó. Deixa eu marcar ela melhor. Essa primeira dobrinha. E vamos trazer até essa marca aqui ó. Então essa dobra em cima dessa linha. Desse jeito aqui ó. Fiz essa marca no meio. Nós vamos fechar e voltar. Descobrar. Para ter esta dobra aqui ó. Vamos repetir do outro lado. Essa linha em cima dessa linha. Desse jeito aqui ó. E marcamos o papel. Descobrar. Ainda aqui ó. Fechamos aqui ó. E terminamos a figura. Vamos abrir e pegar essa pontinha e dobrar nessa lateral aqui, desse jeito. Do outro lado a mesma coisa, essa ponta aqui, abre e traz ela em cima dessa linha aqui. E fecha o papel, temos essa figura, viramos o papel, trazemos essa ponta até essa marca aqui ó, que foi a dobra que a gente fez, desse jeito. Agora vamos pegar essa, que nós vamos fazer uma dobra aqui ó, e o limitador vai ser essa ponta encostando nessa borda aqui ó, desse jeito. Vamos repetir o do outro lado, o efeito foi este. Vamos virar o papel, agora nós vamos levar essa borda aqui até essa linha do meio, desse jeito aqui ó. O ponto aqui não precisa fechar perfeitamente tá, pode deixar ela meio que aberta um pouco. E finalmente vai ajudar, aqui do outro lado a mesma coisa. Essa dobra, ela não vai ser feita até o final do papel, tá. Você vai vir fazendo ela e vai acertando aqui ó, deixando o papel arredondado nesse formato aqui ó. Essa dobra ela é feita até o vinco pegar mais ou menos essa distância dessa linha aqui ó, um dedo aproximadamente tá. E aí nós vamos fechar a figura dessa dobra, puxando essa dobra para trás assim ó, e fechando aqui ó. Vamos acertando o papel. vamos lá. ês? E aí? Owl. σα e daí ser feito tá e aqui a gente calcula mais ou menos a metade um pouco menos vamos fazer essa dábora aqui ó nós vamos a distância de um dedo e vamos combinar o papel aqui a gente abre traz para trás marca retorna para frente e traz para trás novamente e fechamos vamos acertar o papel vamos abrir aqui ó dobrar a pontinha aqui do outro lado fizemos a cabeça do nosso cisne vamos abrir o peito dobrar até a metade desse jeito aqui ó repetir do outro lado essa dobra ela não precisa vir até embaixo tá vamos envergar ela agora vamos lá aqui os detalhezinhos dada vamos lá vamos lá os detalhezinhos dada da foto do nosso cisne